Voltamos com a nossa cobertura especial sobre a invasão russa à Ucrânia. Neste momento, nós vamos mostrar as primeiras imagens de tanques russos transitando pelo território da Ucrânia. A partir dessas imagens, a gente vai para Nova Iorque conversar com o correspondente Guga Chakra. Guga, o que essas imagens nos revelam a respeito do tipo de ataque que a Rússia está fazendo ao país? Boa noite mais uma vez, Renata. Olha, a Rússia está lançando uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia nesse momento. É uma invasão à Ucrânia. Há relatos de bombardeio ao redor do país e agora tanques entrando dentro da Ucrânia. É uma operação militar que está no começo ainda. A gente não sabe aonde vai terminar. Se vai se concentrar ali na região de Dombás, onde estão as áreas separatistas de Donetsk e Luhansk, ou se vai chegar até Kiev, que é a capital do país, com o objetivo de derrubar o governo do Volodymyr Zelensky. Renata. Guga, muito obrigada. A gente vai chamar agora a Carol Cimente, em Nova Iorque também, exatamente para falar de decisões do presidente Volodymyr Zelensky. Carol, o presidente colocou o país sob lei marcial. Dá mais detalhes disso para nós, por favor. Pois é, já mostra a gravidade do que está acontecendo e já é bastante óbvio. Só vendo as imagens dos tanques russos cruzando a fronteira, agora também em Belarus, quer dizer, no norte da Ucrânia. Os militares russos estão realmente entrando no país por todos os lados em que estavam cercando o país e confirmando o que o ministro para as relações exteriores já disse mais cedo, que essa é uma invasão completa. Não é somente o que o Ministério da Defesa russo disse mais cedo, que seria simplesmente um ataque com armas cirúrgicas ou armas de alta precisão contra armamentos e contra bases militares. Então, contradizendo aí o que os russos disseram. Agora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversou com a população, basicamente pediu calma, pediu que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, evitem sair. Implementou, como você disse, Renata, a lei marcial, que é quando a autoridade militar toma o controle da administração e principalmente da justiça de um país. E ele disse também que tinha conversado com o presidente americano Joe Biden. Ele, inclusive, disse que os Estados Unidos já começaram a unir o apoio internacional para a Ucrânia. Agora, vindo do presidente americano Joe Biden, o que ele disse em um comunicado depois de conversar com o presidente Zelensky? Ele falou que o presidente Zelensky ligou para ele, que eles tinham recém terminado de conversar e que, obviamente, Joe Biden condena esse ataque injustificado e não provocado das forças militares russas contra a Ucrânia. E depois falou que detalhou rapidamente para o presidente ucraniano todos os passos que estão sendo tomados pela comunidade internacional para condenar a Rússia, incluindo o que foi falado no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Hoje, a gente até já falou sobre isso mais cedo, enquanto o Conselho de Segurança das Nações Unidas acontecia, já estava havendo ataques no território ucraniano, ataques com mísseis, ataques de entrada com soldados, com tropas russas em Odessa, por exemplo. E o Conselho de Segurança, em muitos casos, ainda via embaixadores, lendo discursos escritos uma ou duas horas antes, que falavam que a diplomacia era o único caminho, que os dois lados tinham que ser ouvidos e que ainda havia tempo para diálogo. Ou seja, um Conselho de Segurança que estava totalmente atrasado com os fatos que estavam acontecendo. Como eu disse, pelas imagens que a gente vê dos tanques entrando, tanto pelo norte da Ucrânia, Belarus, quanto pelo sul, pelo leste da Ucrânia principalmente, a gente vê que se trata de uma invasão completa dos soldados russos e confirmando, então, o que o ministério, o ministro do interior e o ministro para as relações exteriores da Rússia, da Ucrânia, já tinham dito, que é uma invasão e não simplesmente ataques cirúrgicos sobre pontos militares da Ucrânia. Carol, e você mencionou ataques via Belarus? Belarus, boa hora para a gente lembrar que a Belarus é um país ao norte da Ucrânia, fortemente aliado da Rússia e que possivelmente está envolvido nessa operação. Muito obrigada, Carol. Agora a gente vai para Lisboa, vamos chamar o correspondente Leonardo Monteiro, ele tem novidades para nós também. Léo, primeiras horas da manhã aí na Europa e nós já tivemos repercussões do premier britânico Boris Johnson e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. É isso, Renata. A União Europeia disse que vai responsabilizar Moscou pelo que a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz ter sido um ataque injustificado à Ucrânia. Nessas horas sombrias, nossos pensamentos estão com a Ucrânia, com os homens, mulheres e crianças inocentes enquanto enfrentam esse ataque não justificado e temem por suas vidas, afirmou a von der Leyen pela rede social Twitter. Vamos responsabilizar o Kremlin, acrescentou ela. Agora, Renata, primeiras horas da manhã aqui na Europa e os líderes do bloco, líderes da União Europeia, vão realizar, obviamente, uma cúpula de emergência na sede do bloco em Bruxelas ainda nesta quinta-feira. O Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, também já reagiu a esse ataque, disse também numa rede social que está chocado com os terríveis acontecimentos na Ucrânia, que já falou com o presidente Volodymyr Zelensky para discutir os próximos passos. Segundo o Boris Johnson, o presidente Putin escolheu um caminho de derrabamento de sangue e destruição ao lançar este ataque não justificado à Ucrânia. Segundo o Boris Johnson, o Reino Unido e os aliados do Reino Unido vão responder de forma decisiva. Primeiras horas da manhã aqui na Europa e, aos poucos, as reações dos líderes europeus em relação a esse ataque da Rússia à Ucrânia nesta madrugada. Renata. Léo, e um novo desdobramento que nós tivemos foi um comunicado das Forças Armadas Russas dizendo que não tem como alvo nenhuma cidade ucraniana a respeito das imagens que nós estamos vendo. Pois é, é um comunicado que chega agora. Os militares russos divulgaram essa nota agora há pouco alegando que não tinham como alvo cidades ucranianas, enquanto equipes de jornalistas e outros moradores relatam explosões em todo o país. Segundo a nota, Renata, as Forças Armadas Russas não estão lançando mísseis ou ataques de artilharia nas cidades da Ucrânia. Armas de alta precisão destroem a infraestrutura militar, aeródromos militares, aviação, instalações de defesa aérea das Forças Armadas da Ucrânia, diz o comunicado. Segundo eles, a população civil não está em risco. Mas como a gente vê nas imagens e também nos relatos, várias pessoas, equipes no terreno, dizem que presenciaram, ouviram, relatam explosões na Ucrânia e ali na região de Dombás, onde Putin anunciou aquela operação militar especial nas primeiras horas dessa quinta-feira. Renata. Léo, obrigada. Bom trabalho para você aí. Bom, na economia a gente tem novidades já desta quinta-feira. O preço do barril do petróleo tipo Brent, referência internacional, já passa dos 100 dólares no mercado futuro. Esse valor é o maior em sete anos. Na Ásia, as bolsas abriram já com quedas. Em Hong Kong, o índice despenca mais de 3%. As bolsas do Japão e da China caem 2%. Os contratos futuros das bolsas americanas também operam em queda acima de 2%. E na Europa já temos queda de 3%. A gente vai voltar mais uma vez para Nova York, porque eu tenho uma pergunta para o Guga Chakra. Guga, quando você olha o quadro maior e vê o que está acontecendo nesse momento na Ucrânia, que momento histórico é esse da invasão russa? Gigantesco. Começou a guerra da Ucrânia, que a gente vai estudar no futuro. A gente teve muitos conflitos desde o final da Guerra Fria, teve ali na Bosnia e Kosovo, aqueles conflitos nos Balcãs, teve no Iraque, ali no Oriente Médio, na Síria depois, mas nem é nada da dimensão que pode estar por vir com essa invasão da Rússia, em termos, não em termos de número de mortos, a guerra da Síria teve centenas de milhares, do Iraque também, mas em termos geopolíticos. É a grande mudança desde a Guerra Fria. O Putin está tentando alterar as regras que foram adotadas depois do encerramento do conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Ele está tentando recolocar a Rússia como uma superpotência, no momento que a China também emerge como uma superpotência, os dois países se aproximam nesse momento, e a gente vê, dessa vez, um Ocidente frágil, que não tem como reagir além das sanções que já foram impostas algumas e que serão impostas amanhã. Então, é uma grande mudança geopolítica que a gente começa a observar. Além, claro, de todo o efeito de uma guerra, a Ucrânia correndo risco de se tornar o Líbano dos anos 80, a Bósnia dos 90, o Iraque dos 2000 e a Síria da década passada. Guga, muito obrigada por todas as informações. E você terá novas informações a qualquer momento na nossa programação e no Hora 1. Guga, muito obrigada por todas as informações.